Fala galera, firmeza, saldei a VM aqui trazendo mais um vídeo para o canal No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro no RecargaP agora em 2023 Mas antes da gente começar esse vídeo, como vocês já sabem, não esquece de dropar o dedo no like Já se inscreve aqui no canal se você for novo aqui E ativa as notificações para você que está me assistindo não perder os próximos vídeos Nesse canal eu posto vídeo todos os dias às 18 horas E você que é novo no canal ainda não faz parte do meu grupo do Telegram O link para participar do meu grupo do Telegram está na descrição do vídeo Corre lá e participa, lá você vai ficar por dentro de diversas oportunidades de fazer aquela renda extra Pessoal, cheguei de enrolação, vamos logo para esse vídeo, ele está muito bacana Então solta o trap, bula Você aí, qual você prefere? Ganhar R$3.000 todos os meses através da internet Ou você prefere receber um lanche do McDonald's aí na sua casa? Vamos fazer o seguinte? Clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo Que eu vou te mostrar como fazer R$3.000 por mês através da internet E se eu não conseguir, eu envio um lanche do McDonald's aí na sua casa Pessoal, para a gente conseguir ganhar R$20,00 100% de graça através do RecargaPay Nós iremos utilizar a conta digital do PagBank Para quem não conhece o PagBank, ele é do mesmo dono das maquininhas da PagSeguro Eu vou estar deixando o link para você baixar e criar a sua conta digital dentro do PagBank Através do primeiro link da descrição do vídeo Esse é um link promocional do PagBank Você baixando e criando a sua conta digital Assim que sua conta digital for ativada Automaticamente você vai ganhar R$20,00 de graça Aí nesse momento você deve estar se perguntando Como que eu ativo minha conta do PagBank E ganho esses R$20,00 de graça? Vamos lá na tela do meu celular E eu vou te mostrar como ativar a sua conta e resgatar os R$20,00 Pessoal, depois que vocês baixaram e criaram a conta digital dentro do PagBank Pelo link promocional da descrição do vídeo Vocês vão ser direcionados exatamente para essa mesma tela que está aparecendo aqui para mim Como vocês podem ver, minha conta já foi ativada Eu já recebi os R$20,00 E para você ativar a sua conta é muito simples Basta você habilitar a opção de fazer transferências e PIX Que a sua conta já vai estar ativada Quando estiver disponível para você fazer transferência e PIX A conta é ativada e você recebe os R$20,00 na sua conta Em 72 horas úteis, beleza? Lembrando, 72 horas úteis quer dizer que não vale sábado, domingo nem feriado E também tem uma outra coisa muito bacana no PagBank Se você clicar em produtos e serviços E clicar em portabilidade de salário Se você fizer a portabilidade do seu salário para o PagBank Você pode ganhar até R$600,00 E como funciona? Basta você manter o recebimento do seu salário dentro do PagBank E você vai ganhar R$50,00 de bônus a cada 3 meses Num período de 3 anos Então vale super a pena, pessoal Já dito isso, agora vamos lá para o aplicativo que está pagando no cadastro Para você conseguir ganhar os R$20,00 100% de graça Através do aplicativo do RecargaPay É muito simples Basta você baixar e criar a sua conta dentro do RecargaPay Através do segundo link da descrição do vídeo Esse é um link promocional do RecargaPay Assim que você criar a sua conta no RecargaPay E a sua conta do RecargaPay for ativada Automaticamente você vai ganhar R$20,00 dentro do app do RecargaPay Então vamos lá na tela do meu celular agora E eu vou explicar para vocês como funciona E é muito fácil, beleza? É bem simples Para você ativar a sua conta e você receber os seus primeiros R$20,00 Basta você realizar uma recarga de celular de no mínimo R$10,00 com cartão Ou você pode fazer aqui um pagamento de um boleto de no mínimo R$10,00 Fazer o pagamento de uma conta de no mínimo R$10,00 Ou fazer qualquer transação dentro do aplicativo aqui do RecargaPay Pode ser até uma recarga de bilhete único Comprar um gás de no mínimo R$10,00 E automaticamente vai voltar os R$20,00 para a sua conta Assim que você fizer a sua primeira transação dentro do RecargaPay Simples assim Fez uma transação dentro do RecargaPay Automaticamente você já vai ganhar um total de R$20,00 O legal é que depois que você ativa a sua conta Você pode indicar novos amigos para o RecargaPay E a cada amigo que você indicar para o RecargaPay E ele fizer a primeira transação dele Automaticamente você ganha R$20,00 E o amigo que você indicou ganha R$20,00 também Olha aqui Ganhe R$20,00 por amigo que fizer um Pix com cartão Então você ganha os R$20,00 E o amigo que você indicou também vai estar ganhando os R$20,00 Mas lembrando Para você indicar novos amigos Você precisa ter sua conta ativada Se você indicar alguém para o RecargaPay E sua conta ainda não estiver ativada O que vai acontecer? A pessoa não vai ganhar os R$20,00 assim que ela ativar a conta Nem você Porque você ainda não ativou a sua conta Aqui como vocês podem ver Eu já fiz uma transação Minha conta já foi ativa Tem saldo Como vocês podem ver atualizando a tela Tem saldo Aí sim Eu posso indicar Porque a pessoa vai ganhar E eu vou ganhar Mas se você indica Sem ter ativado a sua própria conta Nenhum dos dois vai ganhar E só vai perder tempo Então Não se esqueça de ativar a sua conta primeiro Antes de começar a indicar E o legal Como eu falei Você pode ganhar R$20,00 por dia Como eu indiquei duas pessoas Eu ganhei os 20 De ter criado minha conta E ganhei mais R$40,00 De duas indicações que eu fiz Então dá para você fazer isso por dia Indicando um único amigo Falando Faz uma transação aí Porque essas transações são do dia a dia Todo mundo precisa pagar uma conta Em algum dia do mês Simplesmente é pagar através do RecargaPay Para ganhar o saldo Entendeu? Ou todo mundo precisa fazer uma recarga de celular Que a maioria das pessoas Não fica sem crédito no celular hoje em dia Ou comprar um gás Ou até mesmo carregar um do leite único Para ir trabalhar Ou algo do tipo Entendeu? E se fizer essa transação simples Com o RecargaPay Automaticamente a pessoa ainda vai ganhar R$20,00 de graça Sem fazer absolutamente nada Então é só um benefício Que a pessoa vai estar ganhando Beleza? E você ainda vai estar ganhando Por ter indicado outras pessoas também Então baixem o RecargaPay Pelo segundo link da descrição Faça esse processo E comece a fazer R$20,00 por dia Dentro do app Pessoal E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o gostei Para o YouTube Recomendar esse vídeo Para mais pessoas Assim a gente vai poder ajudar Outras pessoas A fazer uma renda Através da internet Galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo